Dente né? Desculpa, deu o dente de alho. A cabeça seria linda né? Olha, que cheirinho gostosinho. Pergunta que não vai pro YouTube né? Não, o cheiro não vai né? Aí sabe que é coisa bacana? Que eu gosto de colocar a cenoura, na realidade depois do alho, deixa só dourar mais um pouquinho do alhinho né? E aí porque aí o arroz fica amarelinho gente, é maravilhoso. E quanta cenoura a gente coloca querida Cristina? Um copo de cenoura. Um copo, tipo 250 ml. Isso, olha que cor mais linda. E depois duas de arroz. Dois copos de arroz? Dois copos de arroz. E aí, a medida de água é a mesma medida, o dobro do que vai pôr de arroz. Olha que lindo, nossa que lindinho. Pronto, pode ir lá pra colocar o arroz. E aí, o que que eu acho assim uma delícia? O arroz, pena que não dá pra passar o sabor. Mas é uma delícia, delícia, delícia mesmo. De piracicaba. Então, dois copos. De arroz. E a água é o dobro, né? Que seria quatro de água. Isso. Agora mexe. E o sal, Cristina? Ó, o sal é a gosto, né? A gente põe uma pitadinha porque a gente não é muito chegada a sal, né? Mas ainda falta o girassol. Vamos lá fazer a medidinha, Clávis? O girassol. E o girassol? Coloca no copo. Ah, o girassol vai pro copo também. Isso. Ok. Que na unidade seria 10% do arroz. Isso. Pode pôr. Deixa eu ver, Clávis. Tá bom. A metade da metade do copo. É. Isso. E o girassol. E sabe o que que é bacana? Colocar pouco óleo, porque, acredite se quiser, mas o girassol, né? A semente do girassol já solta, né? Aí, gente, como é fácil refogar o arroz, né? Não é nada assim, coisa assim pra alguém que é chef, 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 né? Aí, quando tiver pronto, eu vou mostrar o como fica lindo o arroz, soltinho. Não fica empapado nem nada. Então, a dica é essa aí, né? Por enquanto, ferver a água. Isso. Agora, torradinho, agora é só a hora de pôr a água. O mais difícil. Isso. Tem mexe. Daqui a pouco, eu vou mostrar ele prontinho, soltinho e maravilhosinho. Então, agora, vamos mostrar o arroz pra ver se tá soltinho. Solta, ó, ó. Ó, que lindo. Como tá soltinho esse arroz. Pode mexer mesmo pra ver. Olha, olha, sem ser papinho, ó, soltérmico. Então, esse é o arroz de girassol com cenoura. E agora, só falta almoçar. Obrigada! E agora, só falta almoçar. E agora, só falta almoçar. Obrigado.